Música Fala Altianos, eu sou o Alta Voltagem e hoje gente eu estou aqui, peraí Hã? Que história é essa de Altianos? Quem é a Alta Voltagem? Galera, eu estou fazendo uma modificação no canal com um especial de 50 inscritos Mudei o canal praticamente inteiro, agora o nome do canal é o Alta Voltagem A Intronova vocês puderam ver e vocês são os Altianos Bom, eu sei que Altiano ficou uma coisa meio bosta, mas foi a única coisa que veio na minha cabeça Pra eu poder fazer alguma coisa boa, porque eu estava pensando até em Voltiginos Alguma coisa assim, mas ia ficar pior, né? Então foi melhor a Altianos mesmo Então agradeço por isso, né? E galera, como especial de 50 inscritos, eu mudei o canal, fiz a intro do canal E dei o nome pra vocês de Altianos, porque tipo assim, eu fico meio sem jeito falando meus inscritos Eu tenho tantos inscritos, ai, eu tenho 50 inscritos Então, aí eu prefiro falar, os Altianos são os 50 Bem melhor assim, eu fico mais, vamos dizer, acomodado Que não é muito bom Ou é, não sei, né? Mas então galera, o vídeo não é um especial, só essas coisas que eu mudei Que deu um monte de trabalho pra mudar tudo, porque eu tive que pensar no nome E eu vou jogar Geometry Dash, porque o meu tablet tá aqui, tá? Eu tô apontando Tá aqui, meu tablet, com a gameplay de gravando E eu vou jogar Geometry Dash aqui pra vocês, então Bora! Bom galera, eu tô aqui na fase 5, que no caso é essa fase E eu já passei ela, mas eu tenho que jogar de novo pra vocês, né? Porque, 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 porque é minha vida, né? Sofrer pra vocês Muito bem, vamos ver se eu consigo passar de primeira 5 reais que eu passo de primeira 5 reais de cada inscrito Nossa, se eu perder eu vou ter que pagar 250 reais Então, eu não vou perder, eu vou ganhar de primeira esse troço Uh, 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 muito bem Galera, caso vocês não tenham visto o último vídeo Por que que eu faço isso com a minha testa? Eu sou idiota E galera, caso vocês não tenham visto o último vídeo de Geometry Dash Tá aqui embaixo na descrição Uma lista de reprodução com todos os vídeos Ou melhor, falando mais Idiota, idiotamente Falando mais burro, né? Não, isso não, não esquece O droga, era pra mim cair limpa Não, eu não vou pagar 250 reais pra ninguém Tá, meu dedo tá sangrando, bosta Aqui minha unha tá machucada Droga É, eu, o que que eu tava falando? Aí, e, 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 e O último episódio tá aqui embaixo É uma playlist com todos os episódios de Geometry Dash E aqui em cima do cardzinho também Né? É, isso mesmo Muito bem Galera, já no início aqui do vídeo Se vocês estiverem gostando Já deixa o seu like aí pra me ajudar E comenta também se vocês gostaram da mudança de Vitor 1704 para alta voltagem Eu não sei por que Eu tomei essa decidão assim de alta voltagem Porque alta voltagem, na verdade, era pra ser o nome do canal até hoje O primeiro nome que eu tive em mente de canal foi alta voltagem Mas eu acabei achando meio sem graça Ou sei lá, não sei por que Eu fui imbecil, tá? E pus Vitor 1704, que é mais pai ainda Meu nome e meu aniversário Qual a graça? Parece até que eu tô copiando alguém Mas não sei de onde que eu tirei isso Eu sei que eu tirei da minha cabeça É... Então Eu resolvi aqui pra voltar pra alta voltagem, né? Porque Porque só eu, só eu, né? Eu me arrependi A gente só dá valor às coisas quando a perde, né? Nossa Frase do dia A gente só dá valor às coisas quando perde É sério que eu já vou passar? Eu tô tão bom assim? Nossa Tô ficando triste, hein? Não, tô ficando feliz, hein? Porque eu não vou ter que sofrer Puts Nossa, velho Eu tava feliz Eu não posso ficar feliz Eu tenho que ficar triste Eu tenho que ficar bolado Eu tenho que ficar puto mesmo Com esse troço Porque aí que eu vou ganhar Porque assim O jogo Ele tem uma consideração mera com a gente Porque a vontade dele É fazer a gente ficar com raiva Aí se a gente tá feliz Ele faz a gente perder Porque aí a gente fica com raiva E ele fica feliz Vocês me entenderam? Não sei Ah, galera Nova palavra inserida no meu vocabulário Nossa Inserida 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 Estou sendo muito inteligente Quem ser mais burro Ah, galera Nova palavra botada No meu... Botada Nossa É... Não era isso que eu ia falar Ah, sei lá Nova palavra botada Sou uma galinha Nova palavra botada Eu botei uma palavra Eu sou muito estranho Nova palavra colocada no meu vocabulário A palavra curisco Não sei o significado dela Só sei o que meu pai fala Quando tá com muita raiva Aí eu acabei pegando esse troço E eu fico falando Quando eu estou com muita raiva O que isso é muito ruim Porque essa palavra é muito estranha Ninguém fala curisco hoje em dia Curisco parece... Sei lá Palavra de guerra Mas sei lá Vai logo, curisco Dá um tiro na cabeça dele Dá HS no cara, véi Isso tá parecendo uma CSGO Mas tudo bem Ui, ui Yes Vé, eu sou muito bom, mano Nossa, palmas Sou muito bom nisso, tá Eu sei que eu sou muito bom Por quê? Porque eu já tinha passado Por isso Essa é a questão Na verdade, não é porque eu sou bom Porque eu já tinha passado Agora Só porque o vídeo tá meio pequeno, né Porque tá... Não vou falar também Porque senão vai tá errado Porque eu vou cortar várias partes, né Então já que o vídeo tá meio pequeno Eu vou demonstrar a próxima fase Que se chama Can't Let Go Let it go Let it go Muito bem Essa fase aqui Ela tem um pequeno problema Em que você tem que ser muito ligeiro Olha isso, olha isso Se eu não puder Nossa, eu tava ferrado Ai, nossa, que sorte Era o do meio E eu já sabia Só que você tem que pegar Na hora certinha do meio Senão você perde Mesmo assim Não é só você pegar o meio Você tem que pegar na hora certa A musiquinha dele é muito legal Mas pena que vocês não podem ouvir Nem eu Já ouvi só uma vez Muito bem Eu não vou cortar a parte da fase Pra vocês poderem ver a fase, né Porque eu vou ficar quieta Algumas horas assim Porque eu esqueço Que eu não posso cortar essa parte Porque eu tô mostrando a fase ainda Né E esse vídeo tá ficando meio tedioso Porque não tá acontecendo Nada de interessante A não ser os meus ataques De quase morte aqui, né Eu dei sorte que eu tô sozinha Aqui Minha mãe e meu pai Foram pra roça E não fica aquela gazarra Igual uso Muitos vídeos Daqui Muitos vídeos meus Sempre tinham meu pai E minha mãe No fundo Tá bom Não vou mais jogar essa merda Tá ok Tá Essa fase é muito complicada Eu não passo daquele Daquele troço E vamos fazer a próxima skin Do próximo episódio O que eu gosto de fazer A próxima skin Vai ser esse bagulhinho Eu vou fazer as cores As cores Pronto Tá feita Vai ficar isso aí Meu dedo não parou de sangrar A bosta Então é isso A nossa próxima skin Tá aí Eu fiz uma skin com cores Nada a ver uma com a outra Mas era só pra Ficar meio Só pra Como é que é Aquela palavra Variar Isso Só pra variar Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o seu like aí embaixo Pra me ajudar Se vocês gostaram Da mudança Do canal Também deixa aqui embaixo Nos comentários Pra mim saber E se vocês gostaram Da gameplay E também deixa jogos Pra eu poder estar jogando Aqui embaixo E gravando Não Não vou gravar os jogos Eu vou só jogar pra quê Pra me entreter Porque eu não tenho canal Eu sou uma pessoa normal Não sou nem um pouco idiota Mas então galera Foi isso Falou e tchau A pessoa é tão imbecil O que importa Que vocês são os meus inscritos E são os melhores Eu tô falando meus inscritos Mas vocês são os altianos São os melhores Pronto Me senti melhor E eu não me importo Que pensem que eu tenho poucos inscritos Que pensem que eu sou muito ruim Que quem é inscrito no meu canal É doido Ou qualquer coisa assim E Eu não dou muita atenção Porque eu sei que Se vocês estão aí Estão me assistindo É porque vocês gostam de mim E eu igualmente gosto de vocês Então galera Muito obrigada Pelos 50 inscritos Espero que vocês Continuem comigo assim Seguindo os anos Até a gente poder alcançar Né Mais inscritos Mais altianos Na nossa turma Vamos falar assim E muito obrigada De verdade Vocês são demais Então é isso Falou E tchau